Olá, Olá, bem-vindos ao programa Vitrine desta quinta-feira, isso mesmo, gente, já estamos aí no meio de dezembro, metade do mês de dezembro, já nas portas do Natal, nas portas do Ano Novo, e aí, você já preparou a sua listinha de pedidos, sua cartinha para Papai Noel, o que você vai pedir aí de Natal e também quais são seus planos para o Ano Novo, você já pensou nisso? Não, ou está nas correrias das festas, tem gente que já está se programando aqui na cidade, vários hotéis, restaurantes, pousadas, já estão aí com a programação de Ano Novo encaixadinha, muitos músicos participando, isso é bom. Vamos abrir espaço para todos os artistas, não só os músicos, hein? Daí fica a dica, tem músico, tem artesanato, tem teatro, tem dança, tem várias e várias artes que podem enfeitar o Natal e o Ano Novo dos hotéis e pousados a interê, já pensaram nisso? Que tal diversificar? Coloca o músico e coloca mais alguém, dá tempo, dá sim. Bom, vamos lá? Hoje a gente vai falar a previsão do tempo, né? Não pode esquecer, previsão do tempo para hoje e para amanhã. E hoje, dia 16 de dezembro, quinta-feira, a máxima fica em 24 graus e a mínima 18 graus. Sol, com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Todo dia chove, todo dia chove nesta Teresópolis. Vamos ver amanhã, dia 17 de dezembro. No dia 17 de dezembro, sexta-feira, a máxima fica em 26 graus e a mínima 20 graus. Sol, com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Essa chuvinha parece que vai passar o Natal com a gente, será? Então, está aí a previsão do tempo de hoje e de amanhã. Não tem jeito. Vai lá lá, roupa, bota de manhã, tira com a renda de tarde, porque a chuva pega, dá sempre aquela molhadinha. Não dá para a gente aproveitar, né? Então, ô meu pai, vai fazer o quê, né? Tem que molhar as plantinhas e também é bom para refrescar. E agora a gente vai saber, né? O que a gente pode comemorar ou refletir, né? Porque o dia de quê? Ele sempre traz datas para você comemorar, para dar aquele abraço naquele profissional que está tendo o seu dia comemorativo. E também algumas coisas para dar aquele puxão de orelha, para aquele pessoal que não pensa em nada, só olha para o próprio umbigo, fica lá, não quer nem saber de ninguém. O mundo é muito grande e com ele vem muita responsabilidade, muitas necessidades e também muitas oportunidades. Você sabia que quando você faz um trabalho voluntário, quando você ajuda alguém, você está melhorando o seu mundo e o mundo de muita gente? Pois é, tem tanta coisa simples, gente. Você pode recolher em casa as roupas que você não utiliza mais, aquelas panelas velhas, louças velhas que você não utiliza, que já trocou por novas. Tanta gente precisando daquilo que está jogado na sua casa. A mesma coisa os livros, né? Nossa, livros, gente. Tem gente que tem aí pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de livros que não usa, não lê. Livro, ele não foi feito para ficar guardado só na estante. O livro foi feito para andar, para viajar nas mãozinhas de vários e vários leitores. E aqui em Teresópolis a gente tem alguns lugares que fomentam a leitura. Eu soube que lá na rodoviária, eu estou para ir lá a qualquer hora, tem a geladeira. É, agora tem uma geladeira lotada de livros de leitura que você pode pegar, retirar, ler, trocar. Não vale a pena você que está aí na rodoviária esperando ônibus ou vai viajar. Senta lá, pega um livro, lê. Leve seus livros também para a geladeira literária, deixe suas doações. A gente tem também lá no interior, com a minha querida Rosana Martuccielli, temos os pontos do saber, pontos da leitura do saber que estão crescendo. Tenho certeza que ano que vem vai pipocar vários pontos de leitura por aí. Então, gente, não deixe seus livros parados em casa. E mais uma dica, já vou aumentando aqui a minha dica. Não sabe que presente você vai dar? Tá em dúvida? Gente, dê livros de presente, né? Para a criançada, vamos dar livros de presente para a criançada, para os adultos. Ler mais. Ler alimenta a alma, alimenta a mente, desenvolve você, você aprende mais. A sua linguagem, o seu vocabulário, até o seu modo de escrever, de pensar, vai evoluir, vai aumentar. Só tem para melhorar. Então, vamos ler mais. Vamos dar livros de presente. A minha campanha natalina de hoje, né? Eu que sempre falo do artesanato, às vezes esqueço de falar um pouquinho dos livros, né? E como tem escritores teresopolitanos. Olha, está aí uma boa dica para você que está pensando num presente diferente. Dê um livro de um escritor teresopolitano. Tem muita gente aqui em Terê que tem livros publicados. Não só eu, tem várias pessoas. E também tem aí as coletâneas, que a gente sempre falou. Durante esse ano todo, nós falamos sobre as coletâneas. Durante esse ano todo, a gente chamou você para olhar para a arte, olhar para a cultura. Principalmente aqui de Terê. E olha, os artistas estão envolvidos, muitos projetos vieram, muitos ainda virão. Tanta coisa boa, tanta arte, tanta lindeza. Então, abra os seus olhos e o seu coração para mim, para assim, para os artistas de Teresópolis, para a arte, para a cultura, que está aqui explodindo, pipocando, querendo um espaço aí no seu coração, na sua casa, para ter mais arte, né? Colorir a vida. É tão bom. Então, pense nisso, tá bom? E vamos para o dia de quê, finalmente, né? Então, vamos lá. É dia de quê? E a gente começa com o dia do reservista. Isso mesmo. Que é comemorado em 16 de dezembro. Esse também é o dia do nascimento de Olavo Bilac. Olha só a arte entrando novamente na vida. Poeta brasileiro, parnasiano e patrono do serviço militar. Ele escreveu a letra do hino A Bandeira. O Olavo Bilac nasceu em 1865 e ficou conhecido pelo seu patriotismo, tal como da mostra a letra do hino que compôs. Vou falar aqui um trechinho só, não vou cantar, vou só recitar. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Tá vendo? Olha essa bandeira brasileira que tem dado que falar nesses tempos, né, gente? Então, tá aí. Dia do reservista. E continuando aqui, a gente tem também falando de arte. Olha só, a arte tá presente em tudo, minha gente. Não adianta escapar. Hoje, 16 de dezembro, é dia do teatro amador. Olha só. O teatro amador é praticado por pessoas que não têm formação acadêmica e que se dedicam a essa atividade por prazer, sem fazer dela um meio de vida. No teatro amador, são os próprios atores que escrevem um roteiro, montam a peça, constroem um palco, elaboram e confeccionam os figurinos. No Brasil, o teatro amador surgiu no século XVI, com a chegada dos jesuítas. E olha só, o padre José de Anchieta foi o primeiro a utilizar para catequizar os índios. A partir daí, as apresentações de grupos amadores passaram a fazer parte oficialmente das comemorações religiosas e cívicas. E você sabia que foi a partir de grupos amadores que surgiram importantes e expressivos atores? Por exemplo, Antônio Fagundes, Neila Torraca, Alexandre Borges, Edson Celulares, e Regina Duarte e muitos e muitos outros, tá bom? E é claro que eu tenho que deixar aqui uma homenagem para a Maria Clara Machado, que criou um teatro amador para atuar nas peças montadas para a comunidade. E assim nascia o tablado. Tá vendo, gente? Tá aí as nossas datas comemorativas de hoje, né? E aqui em Terê tem muita gente boa que faz teatro, teatro amador, teatro profissional. E hoje em dia a gente tem essa mistura, né? Muita gente que faz teatro amador acaba fazendo daquilo também o seu meio de vida e vira teatro profissional, é isso mesmo. Bom, e para terminar o nosso bloco de hoje, vamos chamar agora um pouquinho mais uma mensagem de Natal que a gente convidou aí os amigos, profissionais, várias pessoas aí, e fizeram, mandaram para a gente os vídeos. E agora, todo mundo junto, desejando um ótimo Natal para você. Bom dia a todos os clientes, bom dia a todos os amigos. Eu falo em nome da Mesô Capim Dourado, é uma loja exclusiva de Capim Dourado, acessórios aqui em Teresópolis. E a gente está vindo aqui para desejar um Feliz Natal, muita saúde, muita prosperidade para todos os nossos clientes e todos os nossos amigos. Eu quero aproveitar a oportunidade e fazer um convite para que vocês venham conhecer a nossa loja. Nós estamos no Shopping do Alto, no segundo piso, loja 62. Obrigado a todos, no fim de Natal, forte abraço. E aí E aí Estamos de volta e hoje a entrevista do dia nós vamos para o turismo. Olha, tem um tempinho que a gente não fala de turismo por aqui, né? Afinal de contas, Teresópolis é uma cidade turística. E como a gente sabe que os nossos vídeos, os nossos programas viajam o Brasil inteiro, nada melhor do que a gente mostrar um pouquinho da nossa cidade para esse Brasilzão, né gente? E nada mais importante para poder contar a história da cidade, para mostrar os pequenos detalhes, aqueles que a gente, que às vezes é morador e não vê, né? Esses pequenos detalhes, essas características, essa história toda, do que os nossos queridos guias turísticos, isso mesmo. E olha, a importância desse pessoal para uma cidade turística é imensa, é incontável. Então hoje a gente traz aqui Maria Monserrat, que vai falar para a gente sobre um evento incrível do turismo virtual. É, agora tem turismo virtual também, internet tomou conta de tudo. Tudo bem? Está me ouvindo bem aí? Sim, olá Cláudia, olá todo mundo. Tudo bem? Estou ouvindo bem. Então, aqui no programa, né? Geralmente eu peço o pessoal contar a sua história. Somos todos contadores de histórias quando chega aqui no programa. Então conta para a gente quem é Maria Monserrat, como é que você entrou nessa de turismo, nessa coisa de visitar cidades, de conhecer os mínimos detalhes. Olá Cláudia, muito obrigada. É uma alegria enorme estar aqui para poder falar um pouquinho do turismo da cidade e também essa nova modalidade para turismo virtual e me apresentar, né? Como você disse, eu sou Maria Monserrat, guia de turismo da cidade de Teresópolis, receptivo. Eu tenho uma agência que é a Estilo Birtu, que ela faz o gastronômico e cervejeiro aqui na cidade. E a minha história com Teresópolis é muito parecida com muitas pessoas que vêm para cá. Eu sou do Rio de Janeiro, parei a vida inteira no Rio de Janeiro. E eu conheci Teresópolis através de uma amiga que tinha a casa aqui. E ela me deu a chave, cedeu a chave para eu vir passar os fins de semana com a família por aqui. E eu tenho três meninas, né? Então na época, seis anos atrás, sete anos atrás, eu vim a viver a meio, o fim de semana. E me encantei com Teresópolis. Quem não se encanta, né, Cláudia, com essa cidade? Tão cortês, tão bonita, tão rica, tão com a natureza, uma coisa tão calma, né? Eu acho que a qualidade de vida você encontra aqui na cidade. Não é à toa que ela é a terceira cidade, né? A considerada a mais segura do estado do Rio de Janeiro. E aí eu querendo fugir da violência, daquele calor do Rio de Janeiro, da cidade grande, né? E com três meninas, na época a minha mais velha tinha 15 anos. Agora ela está completando 18, vai fazer três anos que eu estou morando na cidade. Eu pensei, eu tenho que sair urgente aqui do Rio de Janeiro, porque não dá realmente para você viver de uma forma tranquila aqui. E aí eu resolvi vir para Teresópolis. Fui um ano, avisando meu marido, vou morar em Teresópolis, morar em Teresópolis. Ele mesmo não acreditou, até o dia que eu trouxe ele durante a semana. E mostrei para ele como era possível morar aqui. O que eu gastava lá, financeiramente falando, eu conseguia trazer a família para morar aqui. E na época o meu marido, ele trabalha no comércio, né? A ideia era ele descer, mas depois a gente conseguiu ter uma outra parte de trabalho junto com ele, na parte dele, então ele conseguiu se colocar até de uma forma melhor aqui em Teresópolis. Então faz três anos que eu estou morando aqui. Inclusive eu peguei todo esse período aí dessa pandemia e tal aqui em Teresópolis, graças a Deus. É, pegou a pandemia mesmo, né? Chegou e ficou isolado. Um ano depois começou o isolamento e eu aqui fiquei isolada em Teresópolis. E eu agradeço muito por isso. E quando eu vim para morar aqui, eu já era guia de turismo, né? Na verdade eu fiz o curso técnico de guia de turismo. Depois eu fiz o curso na época da extinta Rio Tu, no Rio de Janeiro. Então eu já tinha carteirinha de guia. Eu também me formei em fisicopedagogia. Então eu também sou fisicopedagoga na área de educação. Então eu atuei muito tempo também nessa profissão. E quando eu ia, já os últimos anos, antes de morar aqui, eu trabalhava no Rio, numa agência internacional, que é a Rio Voluntir. E atendia voluntários internacionalmente. Então eu recebia os voluntários, os estudantes, para fazer ações sociais. Autorismo solidário, autorismo voluntário. Então eu trabalhava no Rio de Janeiro, junto com essa agência, que é a Rio Voluntir. E com a questão da violência do Rio, ficou bem complicado a gente continuar a fazer ações. Mas a proposta era receber essas pessoas e eles fazerem ações nas instituições sociais, né? Na época era corredora local, então eu conhecia mais de 200 instituições sociais. Nossa, mãe! E o Rio fazia todo o trabalho de ver o trabalho, a ética deles, né? Atender as crianças ou idosos. Então a pessoa podia escolher que tipo de voluntariado ele gostaria de ter. E aí eu era essa corredora local. Quando eu me mudei para Teresópolis e vendo a riqueza, como você falou, de uma cidade que tem um potencial enorme turístico e que as pessoas não conhecem ainda, eu falei, eu vou ter dia de turismo executivo aqui e levar para que mais pessoas que o Brasil inteiro conheçam Teresópolis. Que eu não vi, eu não conhecia essa riqueza, né? A gente escuta falar no dedo de Deus, na feirinha, e Teresópolis não é só isso. Hoje que eu sou moradora, essa cidade aí me abraçou. Então eu costumo dizer que a cidade é muito riqueza e que nem a gente conhece ainda Teresópolis. Nem o teresopolitano conhece ainda Teresópolis. Por mais que a gente tenha histórias de Teresópolis nas escolas, que tem até eventos culturais que puxam um pouco para esse tema, a maior parte das pessoas que moram em Teresópolis não conhecem essa história, não conhece quão rico essa cidade tem, quão conteúdo, quão coisa boa tem aqui. E isso é tão importante, gente, porque você só ama quem você conhece, né? Você não ama quem você não conhece? Só ama quem você conhece? Então você só vai amar o seu lugar se você conhecer o seu lugar. Porque falar mal e criticar é mole, né? A gente fala mal de zilhões de coisas que a gente nunca nem ouviu falar e fala mal. Tem gente que olha pela aquela comida e eu não gosto disso não, nunca nem provou. Eu não gosto disso não, não é assim? Então imagine, então tem gente que fala, às vezes fala, ah, Teresópolis não tem nada, né? A frase que eu sempre falo aqui, que o povo diz, Teresópolis não tem nada. Mas a pessoa não sabe o que Teresópolis tem, mas já vai falando que não tem nada. Então eu acho que o turismo deve ser aplicado também, né? E principalmente nos moradores de Teresópolis. É verdade. Quer ver uma coisa que eu sempre brinco, né? Desde que eu vim morar aqui, todo mundo passa por um portal na cidade que está escrito lá, Teresópolis Terra de Luz. Quem sabe o porquê que Teresópolis é chamada Terra de Luz? Eu lembro que era uma das informações que eu mais pesquisei, que eu mais procurei aqui, né? E perguntava. E eu lembro que a maioria não sabia responder. Fala, não tenho nem ideia, eu nem sei. E aí foi uma das coisas como guia de turismo que eu procurei, pesquisei e trago nos passeios que eu faço as informações, na riqueza que tem. Porque são esses detalhes de curiosidade que eu acho que o guia de turismo, né? Ele precisa saber o porquê daquele nome. Quem foi Nilo Peçanha, por exemplo? Quem é a Ginda Bloch? Por que esse nome? Por que você encontra aqui de acontecimentos? Quem foi o fundador da cidade? Como surgiu a história da cidade? O porquê que a igreja é Santa Tereza? É Santa Tereza da Ávila? É Santa Tereza por causa do nome da padroeira da cidade? Por que o nome da padroeira é esse? E são tantas histórias. Eu falo, gente, é muito rico. E quando a gente conversa isso com nossos visitantes, nossos turistas, eles ficam encantados com a cidade e começam a valorizar. Por que a gente tem aqui esse monumento Eu Amo Tereza, né? Porque a gente tem quatro na cidade. Será que todo mundo sabe onde ficam os quatro monumentos? Já foi lá tirar foto? É! Uma cidade com quase aí, deve ter lá seus 200 mil habitantes. Será que pelo menos a metade desses já foram tirar foto lá no Eu Amo Tereza? Eu tenho certeza que quando a gente viaja, quando você vai para um lugar novo, você vai correndo tirar foto lá com Eu Amo a cidade. Eu amo Cabo Frio, eu amo Búzios, eu amo também, amo muito. Amo Araruama de paixão, com certeza. Mas e Tereza Opus e você aí? Então, que tal? Já fica aqui a primeira dica desse bloco de entrevista. Que tal você aproveitar essas férias escolares tão sonhadas que estão aqui na portinha e visitar esses quatro monumentos aí de Eu Amo Tereza e tirar foto e postar aí nas redes. Fica aí o desafio meu e da Maria Monsear para a população teresopolitana. Vamos amar a Teresópolis sim. E a gente só ama o que conhece. E tem mais, hein? A gente já está no finalzinho do bloco. Aqui passa assim, ó. A gente começa e já passou. Então, rápido. E a Maria vai ensinar para a gente que tem um passeio virtual que vai acontecer entre 15 e dia 16, né? Então, hoje você já se prepara. Dá tempo de você se inscrever porque é cortesia, um presente. Olha que delícia. Então, a gente vai para o comercial e no próximo bloco vai ensinar aqui passo a passo como é que é essa história de turismo virtual e como é que você em casa, na sua casinha, pode participar desse passeio. Olha, apresentar hoje é Natal, hein? Não é? Estamos de volta e hoje a gente está falando sobre um assunto muito gostoso. Quem é que não gosta de viajar? Quem não gosta de passear? Quem não gosta de conhecer lugares novos? E aí eu emendo. Você conhece a sua cidade? Será que você sabe as histórias, os detalhes, os pontos realmente turísticos, né? Como a gente chama, aqueles pontos de visitação, aqueles lugarzinhos bonitos? Ou será que você conhece algum lugar em Teresópolis que ninguém conhece ainda? Pois é, está aí um desafio para você. E no bloco anterior, eu estava aqui com a Maria Montserrat, guia turística, que tem assim uma ideia incrível que eu vou contar para vocês aí já já. E a gente estava falando sobre Eu Amo Terê, né? Que é aí uma instalação, uma escultura, não sei nem como é que é o nome, né? Monumento. Monumento, ó. Então, Eu Amo Terê. Você já tirou foto do Eu Amo Terê aí, vocês de casa? Ah, todos. Já estou respondendo. E todos. Ah, então. E você sabe onde fica? A Maria vai contar para a gente. Vamos lá, vamos, a gente está aqui relembrando onde são. Então, chegando lá em cima no subterro, chegando na cidade, tem o primeiro, que é onde? Conta aí. É naquela praça que fica logo em frente ao centro de atendimento ao turista, né? Que é a Praça Santa Pua. Lá você já encontra o primeiro monumento para tirar foto. E atrás está a Vista Soberba, né? Você está na estrada e entrando já na cidade. Então, lá já é o primeiro monumento Eu Amo Terê. Posso conseguir o segundo? Pode, vamos lá. O segundo fica, então, na Praça Vinda Bloque, né? Você também tem o segundo monumento ali. Tem a escola Vinda Bloque. E ali tem o monumento Eu Amo Terê na Praça do Alto, né? Para quem está descendo em direção ao centro da cidade, você vai ver logo o monumento, o segundo monumento. O terceiro você encontra no centro da cidade, na praça principal, em frente à Igreja Santa Tereza. Então, ali tem um lindo também para você tirar foto. E o último e o quarto você encontra no shopping de Teresópolis. Então, vai ficar aí a dica para vocês tirarem a foto aí. E vai ser bem legal vocês divulgarem os quatro monumentos da cidade Eu Amo Terê. Então, tá aí, olha, um desafio do nosso programa para você. Quem conseguir tirar essas fotos, ou se você já tirou, posta nas redes sociais. Coloca aí a hashtag Eu Amo Terê e bota a hashtag Vitrine, tá? Que é para eu poder conseguir achar. Tem zilhões de Eu Amo Terê, né? Mas já Vitrine, né? Vitrine, já é mais difícil. Bota lá a hashtag Vitrine ou a hashtag TeresópolisTV para eu poder conseguir encontrar. Quem tiver, marca, pode marcar meu nome, pode marcar meu Face, meu Insta também. E aí eu vou tentar divulgar aqui, já nos próximos programas, se você aí de casa tem uma foto com Eu Amo Terê. Tá aí uma boa, um bom desafio, né, Maria? Para ver se o povo conhece aí os locais, né? E falando em virtual, em redes sociais, que história é essa de turismo virtual? Como é que você entrou nessa? Então, Cláudia, realmente essa modalidade de passeio virtual, de fazer um turismo virtual, começou com a pandemia. É uma iniciativa que começou no Rio de Janeiro, com dois guias de turismo. Quando chegou a pandemia no Brasil e no mundo, né? Onde o isolamento social era a única solução, a única... Eu não ia falar a única receita que a gente tinha para evitar aí a transmissão. Todo mundo partiu para o virtual, né? As escolas, o trabalho, o home office. Então, nós, guias de turismo, ficamos muito prejudicados. E todo mundo em casa sem conseguir fazer o que mais gosta de fazer, que é o guiamento, contar histórias, curiosidades, estar com pessoas. Então, esses dois guias perceberam que eles podiam criar e tentar fazer alguma coisa com os guias de turismo. Então, um deles entendia muito bem de marketing e de sites, o outro entendia... São dois colegas de marketing. E aí, eles começaram a convidar guias de turismo do Brasil todo e começou a falar, a desafiar. Vocês querem fazer um passeio virtual? É vocês trazerem as novas tecnologias, vocês trazerem a cidade de vocês de uma maneira que a pessoa do outro lado da tela, do computador, consiga andar com você, sentir com você, vivenciar com você aquela cidade. Eu costumo falar que a gente mostrar a nossa cidade através do olhar do guia de turismo. Então, por exemplo, eu que sou de Teresópolis, eu faço as minhas filmagens, meus vídeos, através do meu celular. Aí, depois, eu monto uma apresentação, que pode ser PowerPoint, no Canva, pode ser no Movie Make, pode ser no Prezi, já usam o Google Earth também. Quer dizer, cada guia usa aquela tecnologia que ele gosta mais, que ele se adapta. E a ideia é fazer uma experiência com que o nosso turista, o nosso passageiro, ele esteja com a gente, vivenciando, olhando, andando, observando, cheirando e sentindo a riqueza daquela cidade. Ai, que delícia! Uau! Cláudia, através do Vistópolis, eu já fui para Fernando de Noronha, eu já fui para Ferra Gaúcha, eu já fui para Porto Alegre, eu já fui para Olinda, a gente viaja o mundo inteiro para Maragogia. Então, a gente leva a nossa cidade, como eu levo Teresópolis, para as pessoas conhecerem, e a gente também viaja para qualquer lugar da cidade. Hoje, eu sou a responsável por essa plataforma, o Turismo Virtual no Brasil, é um site, hoje nós somos quase 40 guias de turismo de vários lugares do Brasil, praticamente tem passeio virtual todo dia, os passeios duram uma hora e meia no máximo, na verdade, a viagem é uma hora, e a gente tem um momento de embarque, desembarque, de bate-papo com guia, de troca de informações, porque o guia local, ele está lá, online, para tirar todas as dúvidas. Então, é incrível, porque as pessoas querem saber o que tem acessibilidade, o que não tem, se aceita animais, se não aceita, o que está aberto, o que está fechado, o que onde pode levar a criança, quais são os preços. Então, você consegue preparar para a próxima viagem, através de um passeio virtual. Você pode despertar uma curiosidade de um local que você nunca imaginou, e que é incrível conhecer, e através de um passeio virtual. A gente pode atender aquelas pessoas que, por questões financeiras, hoje, não poderiam fazer uma viagem presencial, mas podem ir de forma virtual, e até aquele público também, de pessoas que, por algum motivo, não podem viajar, seja pela idade, seja por algum medo, e você pode proporcionar esse conhecimento, de viagem, através da modalidade virtual. Hoje, a gente utiliza... E realmente é muito rico, muito rico isso aí. A gente utiliza a plataforma Zoom para as viagens, que é legal as pessoas entenderem como acontece, porque quando eu falava, vem fazer um passeio virtual comigo, das pessoas falavam, Monserrat, Maria, como assim fazer um passeio virtual, um turismo virtual? Porque é tão presencial, é tão que você está lá olhando, que transportar isso para o virtual, as pessoas não entendem. E hoje, a gente percebe como a gente tem um público de pessoas que são muito fiéis aos passeios virtuais, e como elas amam, porque é uma coisa que as pessoas têm que conhecer. Eu brinco dizendo, vem vivenciar a experiência, que você não vai se arrepender. E o incrível, Cláudia, é que tem pessoas, tem guias de turismo, que é tão criativo. Eu tenho guia que recebe o passageiro virtual, o turista, ou aquele grupo de pessoas que vão embarcar naquela viagem, de chapéu de cangaceiro, quando a gente vai lá atravessar o Rio São Francisco. Eu conheço guias que recebem você tocando Asa Branca na São Paulo, quando a gente vai lá para Pernambuco. Guias que terminam o passeio com uma espumante, quando você vai para a Serra Gaúcha. Aqui eu já terminei com a cerveja Teresópolis, nossos passeios também, trazendo aí Teresópolis, para as pessoas conhecerem. Então é muita riqueza, é uma troca de cultura do Brasil e aproximar o brasileiro do Brasil. A gente não conhece o nosso Brasil, como ele é lindo. A gente não conhece Teresópolis, imagina o Brasil, né? É. Pior é que tem gente aqui da cidade que não sabe nem onde fica, por exemplo, a Casa de Cultura. É verdade, eu já estive com pessoas que falam, não sei nem onde é, não sei nem o que é. Então, se você não conhece a sua cidade, não conheceu nada do Brasil ainda, né? E o passeio virtual que eu trago de Teresópolis, eu mostro tudo isso e mais, porque eu falo que o guia não é só mostrar a Casa de Cultura, mas é contar o porquê daquela arquitetura, o que encontra lá dentro, qual é o horário de visitação, o que você tem. Então, tudo isso no passeio virtual você consegue fazer e aprender muito pela cidade. E eu já fiz até com parcerias, porque Teresópolis tem a parte rural, urbana e natural, né? Tem os parques que são lindíssimos, tem toda a área rural da Teresópolis que é maravilhosa, tem toda a parte urbana que você entra, esse tipo, alto, centro, então a gente já trouxe com parcerias todos esses olhares de Teresópolis para as pessoas realmente conhecerem. Então, o que o pessoal diz não tem nada para fazer em Teresópolis, tem muita coisa para fazer também. Tem a parte gastronômica, tem a parte cervejeira, enfim. É muita coisa. E o presente? Vamos lá falar do presente, daqui a pouco acaba o programa e tu não dás presente, menina? Sim, temos um presente maravilhoso. Então, a gente vai... na época de Natal tem um presente para você de casa que tem... Pode ser no computador, no celular? Como é que funciona? Pode ser no celular? Pode ser do celular, pode ser do Zoom. Na verdade, para vocês embarcarem em uma viagem, vocês só precisam ter o aplicativo Zoom instalado, que é o aplicativo de videoconferências ou no celular ou no computador onde você vai querer embarcar. E a gente vai ter um passeio virtual dia 16 de dezembro às 4 horas da tarde, às 16 horas, dia 16 de dezembro, às 16 horas, eu vou fazer Teresópolis-Terra de Luz e eu vou apresentar toda a iluminação do Natal, toda a história de Natal, essa Teresópolis iluminada. E em parceria com o Convention de Teresópolis, vocês podem viajar como nossos convidados, né, Claudia? Olha que presentão! E a gente aqui vai tentar mostrar para você agora um passo a passo de como fazer isso. Então, um bocadinho de paciência porque eu vou fazer aqui no computador, olha só, é a tecnologia invadindo TV, Facebook, YouTube, minha nossa, vamos lá! Então, vamos ver aqui. Então, aqui a gente, nós vamos abrir aqui o Google, tá vendo? Esse aqui é o meu computador que vocês estão vendo. e aqui no Google você vai editar www.turismovirtualnobrasil.com.br vamos lá dar o Enter, vamos ver se vai entrar. E, ó, manivela aqui. Pronto, entramos no site, né? Faça um passeio virtual. E aí, a gente vai procurar Teresópolis. Olha que lindo, ó, tem vários, BH, Macapá, Niemeyer, Teresópolis, Terra de Luz, olha só, dia 16 de dezembro, de 4 às 5 e meia. Então, clica aqui, não é isso? Vamos ver se eu não está fazendo direitinho. Está vendo? Aqui tem, vem para Teres, a data, o horário, aqui tem um resuminho do que que tem, está vendo? Aqui o mapinha, o local do evento, quanto custa, mas tem um segredo aqui, aqui 500 presentes, não é isso? Isso. Eu venho aqui em cadastro? Correto. Olha só, estou fazendo para vocês, hein? Então, vem aqui, o ingresso, 15 reais, mas tem um presente. Você vai vir aqui em aplicar código promocional, está vendo? clica aqui e vai escrever, vem, não é isso? Praterê oficial. Vamos conferir? Não, está faltando uma letrinha ali que comeu, espera aí. Pronto, vem para Teres oficial, aplicar e olha só, você ganhou o presente, fica gratuito, fica de presente para você. Vem aqui no sinalzinho de mais, ficou um, se tiver mais pessoas, você vai colocar ali, comprar ingressos e agora, você vai cadastrar aqui o seu nome, o seu sobrenome, vou botar aqui, eu já tenho direto, direto a Cláudia, no meu caso aqui, vou botar meu sobrenome, meu coelho, meu e-mail, está vendo? E aqui você vai completar, para você receber o ingresso, depois que você finaliza, o ingresso vai para o e-mail, é isso aí, Maria, está certo? É isso aí, é isso aí, pode clicar ali na setinha, copiar informações, copia do primeiro ali, eu tenho do lado a linha, embaixo, ali, isso aí, do quadradinho, já vai adquirir teu ingresso, que eu quero você viajando comigo, seleciona a opção, clica do lado na setinha, aí, isso, ingresso 1, pronto, agora, finalizar, e finalizar, perfeito, pronto, você vai receber a mensagem, e pronto, eu vou até com o ingresso, isso, eu vou ter lá no meu e-mail, o ingresso, e vou passear, pelo Teresópolis Terra de Luz, está vendo? Olha, aí no dia 16, 15 minutos antes, você entra nesse link, está lá, acessar a transmissão, e você clica ali, e você viaja com a gente, eu vou estar te aguardando, dia 16, às 13h45, para embarcar, e quatro horas, a gente começa essa viagem, de forma virtual, é exatamente isso, que a gente quer o ingresso, viu, só pessoal, bem facinho, bem facinho, nosso programa já, tchum, já acabou, antes de encerrar, só tem que falar duas coisas, Mônica, vou chamar o comercial, e aí, na volta, que você vai passar o videozinho, de um pedacinho do turismo virtual, então, dá tempo, dá tempo, para o comercial, e volta, a dois parceiros, a gente vai, dá tempo, dá tempo, um, dois, três, e já, e aí, estamos de volta, e agora, Maria, vai contar para a gente, vai agradecer, o pessoal, os parceiros, desse turismo de luz, não é isso? Na terra de luz, e, também, mais uma surpresa, que ela preparou, para a gente hoje, isso mesmo, conta aí, para a gente. Então, Cláudia, eu não posso deixar, de agradecer, aos nossos parceiros, patrocinadores, Convention de Teresópolis, que, graças a eles, a gente pode oferecer, né, esse convite, para qualquer teresopolitano, e familiares, queiram viajar com a gente, também, nós vamos ter, nesse passeio, Teresópolis, Terra de Luz, dia 16, às 16 horas, toda a alegria, do Teretrem, do Tio Rogério, então, toda a alegria, dança, música, estou com uma apresentação, linda de Natal, e vocês vão ver isso, de forma virtual, e também, Artesão na Estrada, Loja Artesão na Estrada, não sei quem já conhece, se não conhece, eu vou trazer, para vocês, nesse passeio, em Forral, Terra de Luz, toda a riqueza, e os encantos, que eles têm, tudo que eles prepararam, para o Natal, e não é só isso, claro, toda a cidade iluminada, os pontos turísticos, a história, a cultura, dessa cidade, de uma maneira, bem alegre, bem legal, bem iluminada, com muito espírito de Natal, nesse passeio, que eu aguardo, por todo mundo, então, eu tenho só a agradecer, e esperar por vocês, para viajarem comigo, em Teresópolis, Terra de Luz, e eu espero por você também, Cláudia, eu vou lá também, e agora, sem mais demora, a gente vai encerrar, um programa, mas com, um vídeo especial, um pouquinho, do que é, e como que é, o turismo virtual, explica aí, Maria. Agora, vocês vão ver um pouquinho, de como é um passeio virtual, toda essa alegria, esse encanto, que a gente traz, através da cidade, na verdade, não é um passeio, que vocês vão ver, da Terra de Natal, mas é um pouco, como vocês vêm em Teresópolis, sem sair de casa, viajar sem sair de casa, e a gente faz isso, no aplicativo Zoom, né, e com a importância, vocês terem, o aplicativo Zoom, vocês podem embarcar, do celular, ou do computador, pode entrar sempre, 15 minutos antes do horário, para não perder a viagem, e viajar com a gente, e conhecer qualquer lugar, do Brasil também, mas vem comigo, que foi Teresópolis. Isso aí, então, vamos lá, e muito obrigada, viu? Eu que agradeço, um abraço grande. Olá, sejam todos bem-vindos, vou mostrar para vocês, como é que acontece, um passeio virtual, na verdade, é só um pouquinho, para vocês entenderem, então, sejam todos muito bem-vindos, para Teresópolis, eu sou Maria Monserrat, Marcos da Luz, Fogo, Guido de Maria da Luz, e vou levar vocês, para esse passeio, para conhecer um pouquinho, do Teresópolis. Na verdade, eu já incentivo vocês, a seguirem a gente, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é só buscar, Turismo Virtual no Brasil, que você encontra a gente também, pode mandar um direct, e no nosso site, se inscrever no Brasil.com.br, para tirar as dúvidas, e falar com a gente, direto no chat. Então, eu localizo, onde fica Teresópolis, muita gente não conhece, então, aqui está Teresópolis, e todas as cidades, que fazem fronteira, com Teresópolis, e agora, eu mostro para vocês, toda essa riqueza, que Teresópolis tem, da Mata Atlântica, e, eu mostro um mapinha, onde a gente vai, passear, visitar, eu sou berbo, e andar por aqui, chegando até o centro da cidade, esse é o nosso objetivo, e passando pelos pontos turísticos, tá bom? E aqui, eu localizo as pessoas, converso um pouquinho, da Teresópolis, de Burgo, Petrópolis, que fazem as divisas aqui, mas eu vou andando aqui, no mapa turístico da cidade, e apresentando as informações. Então, sejam muito bem-vindos, ao nosso passeio, e, para entrar na cidade, a gente vai, dar logo de cara, com quem? A nossa estátua linda, escultura de Tereza Cristina, a nossa imperatriz, mãe dos brasileiros, e graças a ela, que o nome de Teresópolis, é Teresópolis. E uma curiosidade, Tereza Cristina, nunca esteve aqui. Vamos, então, embarcar nessa viagem, na verdade, o objetivo aqui, é que vocês sintam, como se estivessem andando na cidade, entrando na cidade, então, a apresentação feita por fotos, por vídeo, cada guia de turismo, traz a sua riqueza, então, a gente pode criar, em cima disso, mas a ideia, é fazer a sensação, de que você, nosso passageiro virtual, nosso turista, esteja com a gente. Vamos parar, na primeira, ponto turístico da cidade, que é, o Miralho Soberbo. Vamos lá? Venham comigo, todo mundo, como vocês podem ver, é, a Vista Soberba, tem esse nome, porque, realmente, a vista é lindíssima, e, uma coisa que muita gente não sabe, ela fica na estrada, e daqui, a gente pode ver a Serra dos Orgãos, e o Mirante, Dedo de Deus, que é, lindíssimo, né, e um ponto turístico, assim, muito conhecido. O Dedo de Deus, fica, na verdade, em Guapimirim, no município de Guapimirim, é esse aqui, mas a melhor vista, aqui, de Teresópolis. E, aqui, é a formação rochosa, chamada Serra dos Orgãos, porque, quando chegaram aqui, os portugueses, perceberam que remetia aos órgãos, instrumento musical, está vendo? Instrumento musical da Europa, então, por isso, que o nome se chama Serra dos Orgãos. Olha, que vista lindíssima, e local aí, para a parada, de muitas fotos. Aqui, a gente também tem o pico, o Parque Estadópolis, Três Picos, Teresópolis, é muito rica, na sua parte de natureza, porque, aqui, a gente tem, as três unidades de conservação, Parque Municipal das Montanhas, Parque Estadópolis, Três Picos, e o Parque Nacional Serra dos Orgãos, o nosso Parnaso. E aqui, a gente pode ver, a pedra do elefante, remete um pouco aqui, ao elefante, à tromba dele, às orelhas dele, então, realmente, essa vista que você tem, do Almirante Soberto. Então, vamos agora, entrar na cidade, vamos atravessar a estrada, aqui a gente está na BR-116, também conhecida como São Tidumont, ou Rio Bahia, e a gente vai atravessar, para o primeiro ponto, também, que eu não posso deixar de falar, para vocês, que é o Centro de Atendimento ao Turista. Sabia que a cidade tem um Centro de Atendimento ao Turista? Isso mesmo. Aqui, a parada, inclusive, também, para banheiros, e aqui dentro, ela é riquíssima, porque a gente pode ver, toda a apresentação, a exposição, do artesanato da cidade. A Eresópolis, também, é muito rica no seu artesanato, e vocês vão ver, que ela está toda decorada, pelos artesãos da cidade, e todo fim de semana, e feriados, a gente tem exposição, e venda dos produtos, de artesanato, aqui, nesse ponto, que é o Centro de Atendimento ao Turista. Então, olha que riqueza, olha que belíssimo, como é que ela está bem enfeitada, né? Claro, com esse período agora, ela está totalmente diferente, está toda voltada para o Natal, mas aqui, eu estou mostrando um pouquinho, como é que esse Centro de Atendimento ao Turista, para vocês vivenciarem com a gente. Então, vamos agora, bem-vindo a Eresópolis, vamos pegar novamente, o nosso ônibus, e vamos entrar, então, definitivamente, na cidade. Venham todos comigo. E aí, a gente vai passar no portal, Eresópolis Terra de Luz, e agora, eu pergunto para vocês, vocês sabem porquê desse nome, Eresópolis Terra de Luz? Então, pois é, Eresópolis tem esse portal lindíssimo, porque Terra de Luz é a primeira frase do hino da cidade, Eresópolis Terra de Luz e de Amor. Ela foi composta em 1941, então, um dos prefeitos achou que realmente trazer esse portal e esse nome para a cidade seria uma alusão aí ao hino da cidade. Vamos continuar o nosso passeio virtual e vamos levar vocês, sabe para onde? Para a casa do futebol, a CBF, isso mesmo. A CBF fica aqui em Eresópolis. A gente não consegue ver os nossos jogadores, mas é um espaço também lindíssimo para muitas fotos, realmente muito bacana. E agora a gente continua o nosso passeio, vai para a Fonte Judite, e passeamos pelo centro da cidade, pela feirinha, depois a gente vai para os pontos turísticos, e assim eu levo vocês para conhecer um pouquinho mais de Eresópolis. Espero que vocês tenham gostado, e isso é um pouquinho do nosso passeio virtual. Tá bom? Um beijo grande, e encontro vocês então, no próximo passeio. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí